Hoje deu a cola ali Se quiser vem pra cá Vou me cantar dizendo aguentar Fiz essa meta pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta E aí? Se meu nome é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Preciso de você Corro, leva, leva Então senta bem Senta bem Se meu nome é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Eu preciso de você Corro, leva, leva Senta bem Senta bem Então sarra, dançarra A banda no chão Então sarra, dançarra Canta, grupo zoe Então sarra, então sarra A banda no chão Então sarra, então sarra A banda no chão E dançarra, então sarra A banda no chão O que é dançarra? E dançarra, então sarra A banda no chão E dançarra, então sarra O coposão E agora não adianta me ligar E não chora Sai berreco, sai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo é a girar Pra perceber Pessoa de casa pode bater na palma da mão Com o grupo zoeira assim Palma da mão, palma da mão E agora não adianta me ligar E não chora Sai berreco, sai pra lá Que demora Pra perceber que esse mundo é a girar Pra perceber que esse mundo é a girar Tô bonito, tô né Quem mandou tudo terminar Tô bonito, tô né Quem mandou tudo terminar Tô bonito, tô né Quem mandou tudo terminar Tô bonito, tô né E agora não adianta me ligar E não chora E agora não adianta me ligar Sai berreco, sai pra lá E demora Pra perceber que esse mundo é a girar Pra perceber que esse mundo é a girar Tô bonito, tô né Tô bonito, tô né Quem mandou tudo terminar Tô bonito, tô né Quem mandou tudo terminar Praìn cedo, não chora Volta ó Volta ó Grumbo Zoeira Samba Zola Volta ó Zola 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 Zola